Era freio e embreagem Era freio e embreagem Não sinto Esqueci a porta aberta do carro O meu instrutor não me ensinou como fazer uma rampa Não sinto Abijuro Quatro vezes Não sinto O que eu realmente cometi erro Não sinto Era freio e embreagem Não sinto Era freio e embreagem Era freio e embreagem Era freio e embreagem Porque o meu instrutor Porque o meu instrutor Porque o meu instrutor Não sinto Era freio e embreagem Era freio e embreagem Abijuro Quatro vezes Não sinto Quatro vezes Não sinto Quatro vezes Não sinto Semblor Não sinto Não sinto Não sinto Apenas